Um buraco de mais de 25 metros de profundidade tem sido motivo de preocupação para moradores do bairro Vila Santa Maria em Montes Claros. Há aproximadamente 15 anos, um prédio começou a ser construído no local. Mas as obras foram interrompidas e só sobrou buraco. Ei, ei, ei. O problema é que, segundo os moradores, a cratera tem causado rachaduras em algumas casas vizinhas. Um dos moradores chegou a entrar na justiça e o responsável pela obra teve que construir uma contenção de concreto. Mas nem isso resolveu a situação, porque novas rachaduras voltaram a aparecer. O medo é que aconteça um desabamento a qualquer momento. O nosso repórter Júnior Oliveira vai mostrar para a gente. Vamos ver, balança. São pelo menos 25 metros de profundidade por cerca de mil metros de extensão. O buraco assustador fica em meio a casas e a este prédio e fica próximo também a uma das principais avenidas de Montes Claros. A obra era para a construção de um edifício, mas ela parou há 15 anos e nunca foi retomada. As pessoas, talvez, elas não estão sabendo o perigo eminente que elas estão passando. Eu vejo circular um boato que eles vão construir aqui um prédio. Mas isso já tem 15 anos e não se fala nada sobre o assunto. Na época, ninguém explicou o porquê da paralisação, mas pouco tempo depois surgiram os problemas. O terreno começou a ceder e a casa do seu Carlos foi afetada. Por causa do problema, o seu Carlos entrou na justiça. Ele ganhou a ação. O dono do terreno teve que construir toda essa estrutura de concreto. Mas o problema não foi resolvido. Com o passar do tempo, o terreno começou a ceder novamente. E vejam bem aqui comigo. As rachaduras começam por aqui e vão até no final do muro. A casa do Sr. Carlos está bem aqui do lado. E ele tem medo que toda essa estrutura venha para buraco abaixo. Estas escoras e ferro também foram colocadas no terreno para evitar desabamentos. Com as chuvas dos últimos dias, o medo aumentou ainda mais. Se ocorrer um desabamento aqui, como está na iminência de ocorrer um desabamento, isso aqui vai ser uma tragédia que não vai... Nós não temos uma palavra para denominar essa tragédia. É um absurdo. É um absurdo. Esse prédio tem 25 andares e pelo menos 200 famílias moram nele. O morador teme que um desabamento aconteça. Cada dia que passa, a gente vê uma rachadura. Eu tenho cuidado muito para que não ocorra nenhuma coisa com a minha residência. Mas as outras pessoas que estão aqui ao lado, elas não estão sabendo. Porque o terreno é fechado. Então as pessoas não sabem o que está ocorrendo aqui. O local fica no bairro Vila Santa Maria. Havia sido interditado há cinco anos. Além do buraco gigante, encontramos outros problemas por aqui. Mato alto, lixo e mau cheiro. E água parada servindo de criadouro para larvas do mosquito da dengue. E aqui é um verdadeiro foco de todo tipo de vírus e os mosquitos da dengue, da chikungunya. Tudo isso aqui é uma tragédia. Essa água empoçada aqui é uma coisa fora do comum. A defesa civil informou que irá vistoriar a obra e caso encontre irregularidades, o órgão vai tomar as providências necessárias para garantir a segurança dos moradores da região. É que o senhor ali está até calmo. Você viu para falar? Calma, tranquilidade. Agora você viu lá, me está sujo também. E os focos do mosquito da dengue, chikungunya. E olha que tamanho de cratera. Aquilo ali são umas vigas de ferro. Foram postas mais ou menos ali, né? Para ver se o negócio não vai abaixo. Agora também, falou que fica próximo de uma das principais avenidas de Montes Cláss. Mostraram a ruazinha mais ou menos ali. É que a avenida foi debaixo. Aí não mostraram a avenida. Lá de baixo, está passando o busão lá embaixo? Olha lá que é a avenida. Até tem uma televisão sintonizada na Record, lá no fundo, passando. Pois é. Olha, o advogado da construtora responsável pela obra em Montes Claros enviou uma nota para a nossa produção informando que a construção foi interrompida por causa da separação de sócios da empresa. Ele disse que o caso está na justiça, mas que não há motivo de pânico, já que, segundo o advogado, a estrutura feita é segura e que não há risco de desmoronamentos. Então, vamos lá.